Item 5, processo 48.556-67-2014-6. Recurso administrativo interposto pelo Eletro-Sul, Centrais Elétricas SA, em face do auto de infração número 18 de 2016 da SFE, que aplicou penalidade de multa em decorrência de não conformidades registradas em ação fiscalizadora. Diretor-relator, doutor André Pepitone. Entre 3 e 7 de novembro de 2014, a fiscalização do ANEL, a SFE, fiscalizou a Eletro-Sul, as instalações da subestação Gravataí, para verificar a prestação de serviços adequados, satisfazendo os critérios de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, modernidade das técnicas, dos equipamentos e das instalações, além da conservação. A superintendência emitiu o termo de notificação em 23 de dezembro, de número 215, com o respectivo relatório de fiscalização de número 245, barra 2014. E após analisar a manifestação da Eletro-Sul, a SFE, então, editou o auto de infração número 18, de 1º de março de 2016, acompanhado a exposição de motivos que registrou 3 não conformidades cometidas pelo recorrente. O AI nº 18, de 16, foi recepcionado pela Eletro-Sul em 14 de março, consoante e registro do aviso de recebimento dos Correios. E, conformada, a concessionária protocolou recurso administrativo, por meio da carta 28, de 22 de março, recepcionada eletronicamente na ANEL na mesma data. E a fiscalização em juízo de reconsideração descaracterizou a não conformidade N1, e manteve a AN2 e reduziu a multa da AN3. E o quadro 1 apresenta a síntese das penalidades aplicadas à Eletro-Sul. Então, temos lá a AN1, não atendimento aos prazos de manutenção preventiva programada, que foi descaracterizada pela fiscalização. A AN2, atraso na coleta de óleo isolante, atraso nas expressões termográficas, elevado risco operacional para o transformador não apresentar apenas condições de operação, e vários problemas de manutenção e conservação de equipamentos. E a AN3, anuência de documentação formal direcionada à ONS, relatando a indisponibilidade da fase reserva de banco de reatores, o que implicou na maior multa apresentada. E, em 6 de junho, o processo foi distribuído por sorteio público a essa relatoria. A Procuradoria Federal da ANEL foi instada a se manifestar, e o fez pelo parecer 367, de 18 de junho de 2016, que foi aprovado pelo despacho 330, de 16, do gabinete do Procurador-Geral. É o relatório. A Procuradoria analisou o presente processo punitivo por meio do parecer 367, de 2016, tendo verificado a observância do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório na imposição da penalidade. Quanto ao mérito, a recorrente reconhece que houve atraso na execução das coletas de óleo e na realização das inspeções termográficas periódicas na substração Gravataí. Porém, alega que a demora efetiva foi menor do que a considerada no auto de infração. Todavia, do exame dos autos, percebe-se que a recorrente não conseguiu produzir prova inequívoca que corroborasse a alegação, devendo, portanto, ser mantida a autuação. Quanto às demais irregularidades, a recorrente limita-se a apontar as medidas corretivas que adotou, bem como alega a eventual insignificância das falhas, o que, conforme reiteradas manifestações da Procuradoria, não são suficientes para isentar a punição dos fatos constatados. Com relação à dosimetria, cabe reiterar que na fixação da multa deve ser observado como limite o percentual de 2% do faturamento da concessionária e não da receita anual permitida. Nos termos do segundo termo aditivo, o contrato de concessão de transmissão 57-2001, o que foi observado, no caso, pela fiscalização. Assim, a Procuradoria reitera o parecer 367, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso, mantendo-se o alto de infração nos termos do juízo de reconsideração exercido pela SFE. Bom, recepciona-se o recurso administrativo, pois preenchei dos pressupostos legais de admissibilidade, e quanto ao mérito, a não conformidade 1 consistiu em descumprir os prazos de manutenção preventivos programados com periodicidade de 180 dias em linhas de transmissão da concessionária. A SFE, em juízo de reconsideração, identificou que não havia previsão para manter as linhas com essa periodicidade, o que descaracteriza o delito, e concorda-se com o entendimento da fiscalização nesse quesito. No que diz respeito ao N2, a N2 foi composta de série de falhas verificadas pela fiscalização no processo de gestão e manutenção da Eletro-Sul. Então, atraso para a realização de coleta de óleo isolante, para análise cromatográficas e fisico-químicas nos transformadores e reatores da substação Gravataí, atraso para a realização de inspeções termográficas na substação Gravataí, constatada a elevação de risco operacional da instalação e do atendimento às cargas na região de Porto Alegre, devido ao fato de a unidade citada do transformador 1 ter sido retirada de operação, e constatados vazamentos de óleos em disjuntores transformadores no reator de reserva, anomalias no cubico dos transformadores 2 e 3, e desgaste de cordoalha de aterramento na chave seccionadora 1035. Bem, a Eletro-Sul buscou justificar as falhas listadas, mas não apresentou provas que pudessem eliminar ou reduzir a penalidade. Para várias transgressões, a recorrente ofereceu registros incompletos. Para as outras, não exubiu nenhuma defesa. E a fiscalização, por sua vez, contra-argumentou com fundamentos consistentes, comprovando a existência de falhas e apontando a inconsistência da justificativa da Eletro-Sul. E no que diz respeito à N3, refere-se à ausência de documentação formal direcionada à UNS, relatando a indisponibilidade de equipamentos da fase reserva do banco de reatores 525 KV da substração gravata I, o que confrontou com o item 3.25 da instrução de operação constante nos procedimentos de rede, o ANS, ao ser inquirido pela fiscalização sobre o equipamento, comunicou que a indisponibilidade em questão não foi registrada à época pelo agente Eletro-Sul no sistema de gestão de intervenção, o SGI. E a própria Eletro-Sul reconheceu que não havia registrado o documento no SGI para informar a ONS a respeito da indisponibilidade da unidade do reator. Evidencias, portanto, a não conformidade identificada. Em que, pese a Eletro-Sul argumenta que informalmente, em contato telefônico, havia informado. Mas tem um procedimento e a informação tem que ser cadastrada no SGI. Então, a Procuraria do Anel, no parecer 367, entendeu que caracterizada a não conformidade N2 apontada, correta está a imputação de penalidade de multa prevista no inciso 14 do artigo 6 da 63. E a não conformidade N3 está perfeitamente comprovada, a infração apurada somente poderia ser elidida se a concessionária comprovasse que o fato constatado pela fiscalização não ocorreu ou está em desacordo com a legislação. E ainda que correta está a tipificação, que está lá no inciso 16, artigo 6 da 63. A Procuradoria analisou também o pedido de Eletro-Sul de não utilizar o faturamento anual como base de cálculo da multa aplicada. Essa já é uma discussão que as empresas federalizadas sempre trazem aqui ao colegiado, mas que já está mais que pacificado. Sobre a dosimetria, diante da infração identificada e tipificada na legislação setorial, a fiscalização não pode ser eximida de aplicar penalidade. E para a não conformidade N2, a dosimetria aplicada foi a seguinte. Então, gravidade 15%, não teve dano, não teve vantagem oferida, e sanção administrativa de 20%. E no que a fiscalização afirmou, que a Eletro-Sul, após a fiscalização, adequou os procedimentos de comunicação à ONS sobre a indisponibilidade da fase de reserva do banco de reatores R2. A superintendência alegou também que a recorrente não oferiu vantagem pela transgressão cometida, pois seria aplicada parcela variável por indisponibilidade do equipamento. E nessas circunstâncias, foi a seguinte dosimetria. Sobre a gravidade de infração, 50%, o que eu concordo, não deixa de ser uma infração grave, é um comunicado relevante. Não teve dano ao usuário, que não chegou a acontecer o sinistro, se tivesse acontecido teria. Não teve vantagem oferida. E sobre a sanção administrativa em recorrível, que tem um peso de 10%, aqui tem que se analisar o histórico, não é um dado que a gente coloca. Então é de 20% também. Acho que está muito bem balizado aqui esses indicadores. E, consoante à fiscalização da ANEL, não é possível converter a multa em advertência, também com o que concordo, como foi pleiteado, uma vez que a recorrente já havia sido autuada por idêntica infração nos últimos 4 anos, e a N3 não pode, sobretudo, ser considerada como de pequeno potencial ofensivo. Então, conclui-se que deve ser mantida a aplicação da penalidade para as não conformidades do quadro 1, estipulando multa em R$ 562.835, valor esse que está conforme o juízo de reconsideração da área técnica. Assim, senhores diretores, com apoio nessa fundamentação que consta no processo 48.500.00.5.667.2014.06, voto por conhecido recurso administrativo interposto pela Eletro-Sul, quanto alto em fração 18, e no mérito negado e provimento para manter na íntegra a multa que deve ser recolhida conforme a legislação vigente ao voto. Em discussão, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretora decidiu por conhecer do recurso administrativo interposto pela Eletro-Sul contra o alto em fração 18, de março de 2016, lavrado pela SFE, e no mérito negar-lhe provimento, por sentido de manter, então, a multa aplicada no valor de R$ 562.835. Próximo item.